A Prefeitura de Getúlio Vargas decretou nesta quarta-feira a situação de emergência. O município no Norte Gaúcho foi atingido por uma forte chuva de granizo no início da madrugada. Segundo um levantamento da Defesa Civil, mais de 300 casas tiveram danos após a chuva e mais de 10 mil metros de lonas precisaram ser distribuídos pelo Corpo de Bombeiros. Uma noite triste a todos nós, sabemos e estamos fazendo o levantamento, nosso vice-prefeito Paz, o pessoal da Secretaria de Obras está nas ruas. Uma parte significativa do nosso município foi atingido por esse granizo, então nós pedimos a compreensão de todos. O momento agora é de se ajudar. Imagens postadas nas redes sociais mostram momentos de medo dos moradores. Nessa casa, as pedras estouraram os vidros de uma janela. Um caminhoneiro filmou a pista da RS-135, que passa pelo município, e foi tomada pelo granizo. Na vizinha Erebango, onde mais de 50 casas foram atingidas, este morador mostrou a quantidade de pedras espalhadas pelo chão após o temporal. Segundo a Defesa Civil, em Erexim, maior cidade do Alto Uruguai, não foram registrados danos. A cidade também registrou chuva de granizo por volta da uma da manhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.